A música brasileira é só um pouco, só um pouquinho mais gay do que você pensava O vídeo foi atualizado, novos cantores saíram do armário, então vamos lá 40 cantores brasileiros, gays, bissexuais ou algo mais da MPB Curte e comenta? Flávio Social, começando Vamos começar por Agnaldo Timóteo Ele que já partiu, já tá no andar de cima E muita gente que acompanhou sua carreira sabe que ele sempre negou ser gay Porém, antes de falecer, ele participou de um documentário onde ele disse Que já tinha tido alguns casos com alguns homens Mas preferia não citá-los, já que eles eram casados Tem também o Anderson Leonardo, cantor do Molejo Que a gente tá torcendo pra que vença o câncer Ele assumiu em 2021 que teve um pequeno caso, muito rápido Com um funkeiro carioca e deu o que falar Foi parar até na polícia Você soube dessa história? Se não soube, me conta aqui nos comentários que eu já te conto Nessa lista, claro que a gente ia trazer esse grande nome da música católica Bruno Camurati Pois é, ele cantou em Canção Nova, Aparecida Fez muito sucesso na música católica Até que descobriram que ele é casado com um homem E aí, vários de seus shows foram cancelados Ele continua cantando música católica Porém, não mais em todos os lugares como fazia antes Bruno Gadiol participou do Planeta Xuxa, do The Voice Brasil Como ator chegou a malhação E hoje, já fez shows em grandes cidades brasileiras Já faz um bom tempo que ele assumiu que namora homens e não mulher Muitas meninas que amavam ele de malhação ficaram decepcionadas Mas apoiam o cantor na sua escolha Tem também Caetano Veloso Que revelou em um documentário para Globoplay Que nos anos 60, quando foi preso pela ditadura militar Naquela época, ele ainda sentia atração por homens Mas depois que foi maltratado por militares Essa atração foi parar no Beleléu De lá pra cá, Caetano Veloso se casou duas vezes Teve quatro filhos e tá muito feliz com a vida de hétero Tem também Calbi Peixoto Que foi um dos maiores cantores Conceição Da música popular brasileira Ele partiu E antes de partir, revelou em um documentário Desde criança, ele sempre soube que era gay Teve muita gente, muitos sons Que não queriam aceitar Mas ele disse que ele era assim E estava muito feliz com sua sexualidade Tem também Cazuza Que hoje em dia, muita gente sempre fala abertamente Que ele era gay ou bissexual Mas nos anos 1980, vez ou outra O cantor de Exagerado Code Não Me Beija Flor Aparecia namorando meninas E muita gente dizia que ele também namorava meninos Será que você foi dessa época? Foi ou não foi? Me conta aí Tem também Diego Montes Que é filho do Wagner Montes e Sônia Lima Wagner Montes partiu Sônia Lima aí Tá como atriz na Record De vez em quando no SBT Já Diego Montes diz que os pais sempre apoiaram Nas suas escolhas Na sua sexualidade Se ele quisesse namorar homem ou mulher Para os pais, tanto faz Tanto que ele se tornou um grande ator e cantor Tem também Edson Cordeiro Que é um dos maiores cantores E todos os tempos no país Se não canta um estilo popular Ele tem uma voz realmente impecável Mora na Europa É casado com um alemão E vez ou outra aparece no Brasil Para fazer um de seus shows E muita gente admira o Edson Por todo o seu talento na música Já Eduardo Costa não é gay Nem é bissexual É semi-gay É alguém que gosta das mesmas vaidades De cuidar da pele De cuidar do cabelo De fazer plástica Ele mesmo se assumiu assim Um semi-gay Mas não gay Ele prefere namorar mulher Mas gosta de brincar De cuidar de si mesmo Como muitos gays Edir Star Foi um dos primeiros cantores da MPB A se assumir publicamente gay Isso lá nos anos 1970 e 80 Até hoje É admirado por muitos Pela coragem que ele teve E muitos não tinham Na época da ditadura militar Na época de muito mais preconceito Do que hoje E Ed é uma figura admirada Emílio Santiago Sempre foi para os amigos E para quem quisesse saber Abertamente bissexual E ele se orgulhava De ter uma reputação Admirada por muitos A imprensa nunca publicou Que ele era bissexual Somente depois que faleceu É que os amigos Revelaram para a imprensa E contaram segredos Sobre a vida amorosa do cantor Gabel É filho do cantor Solimões Sertanejo E criador do Pocnejo É uma mistura Da música sertaneja Com a música eletrônica gay Que tomou conta Do interior de São Paulo E também de São Paulo E muita gente adora o Gabel Pessoal talento No Pocnejo E também no sertanejo Faz uma primeira voz E uma segunda Ao lado do pai Muito bem Gilberto Gil Em 2023 Resolveu revelar Que quando era jovem Adolescente Jovenzinho Ele ficou com alguns meninos Mas era coisa daquela época Onde o fogo Era mais ardente Depois que se casou Se tornou um homem Ele perdeu toda essa vontade Mas ele faz questão de dizer Para que as pessoas não achem Que ele é um homem diferente Tem também o Ujau Que é um grande cantor da MPB Do pop brasileiro E que faz sucesso Para várias tribos E o Ujau nunca negou Desde o início da fama Ser bissexual Para ele Tanto faz Ficar com meninos Ou ficar com meninas Fazer música para meninos Ou fazer música Para as meninas O que ele acha É que a gente deve amar Pessoas Tem também Jesser Aguiar Que sempre foi um cantor evangélico Pop E fez sucesso em programas Como Raul Gil E em várias igrejas Pelo Brasil Bom Se você perguntar Alguém ligado a música gospel Sabe cantar uma música Do Jesser Mas nos últimos anos Ele resolveu sair do armário Se assumir gay E ainda diz Tem vários pastores ainda Casado com mulher E no armário Quer que eu te conte? Tem também Johnny Alf Que para muitos É considerado O pai da bossa nova Porém Era um rapaz Pardo Quase negro Gay E naquela década 50 60 70 Talvez perdeu muito espaço Por ser gay E por ser negro Tá lembrado dessa história? Quer que eu te conte mais? Põe aqui nos recados Que eu já te conto Vamos que a gente chega a ninguém menos que Johnny Hooker Ele que é um cantor pernambucano Que tem uma voz maravilhosa Já se apresentou na TV por várias vezes E tem uma legião de fãs das redes sociais Bom Para Johnny Hooker Nunca foi problema Ele nunca saiu do armário Sempre foi quem ele é Um rapaz gay Bissexual Pansexual Para ele nada importa O que importa é seu talento J.A. Foi um cantor revelado lá no programa Raul Gil Do SPT E o Brasil inteiro viu ela crescer Pois é Nos últimos anos J.A. Resolveu mudar de sexo Mudou de nome Trocou de identidade E está cada vez mais parecida com uma mulher trans Bonita Muita gente gostou Algumas pessoas não E você? O que é que acha? Me conta aqui Kid Venil foi um grande sucesso lá nos anos 1980 No pop rock brasileiro O que muita gente não sabia E só ficou sabendo recentemente Quando ele faleceu É que ele foi casado por mais de 30 anos com um homem Quando as matérias saíram falando sobre sua morte Sobre sua partida É que a imprensa noticiou que ele tinha um marido Surpresa para muita gente Leonardo Borges é um cantor gospel Evangelico Porém Nos últimos meses Várias notícias dão conta de que ele seja gay Porém O rapaz prefere não falar no assunto Nem nega Nem confirma E segue cantando Fazendo shows Na música gospel Nas igrejas evangélicas De todo o país E o que vale é isso mesmo Tem que ser feliz Lienger É uma das maiores cantoras brasileiras À atualidade Uma das vozes mais bonitas e imponentes Vencedora do Guemi Também é atriz Atuou em séries como Manhãs de Setembro E tem muito Muitos fãs ainda A conquistar no Brasil Com todo o seu talento Nessa história A gente traz Ninguém menos que Lucas Santos Que é cantor E filho Da cantora gospel Eishla O que muita gente não sabe É que Lucas Santos É também uma drag queen Drag queen Peridote Muitos evangélicos Não gostaram Quando ele se assumiu Porém A mãe diz Que a escolha É dele A vida É dele E que ela vai continuar Amando o filho Do jeito que ele é Lulu Santos Nos anos 1970 80 e 90 Foi casado com Scarlet Moon Tem inclusive Dois enteados Somente em meados De 2017 E 2018 Foi que ele resolveu Sair do armário E se assumir gay Até hoje Tem o mesmo namorado O Cleberson Teixeira Lulu Santos Com certeza É um dos maiores Nomes do pop rock Brasileiro Marcelo Augusto Fez muito sucesso Nos anos 1980 Quando teria namorado Com o apresentador Gugu Liberato Na época Ele era cantor Anos 90 Fez vários filmes E também séries Como Os Trapalhões Didi A turma do Didi Na TV Globo Recentemente Assumiu namoro Com um rapaz Você sabia Ou não sabia Conta então Márcio Mendes Foi do trio Los Angeles Um trio Que apareceu muito Na TV brasileira Lá nos anos 1970 E também 80 Hoje Com mais de 70 Anos de idade É que Márcio Mendes Resolveu Revelar Que é gay Apesar de muita gente Já o conhecê-lo E saber Que ele era Ele disse Que a imprensa Sempre o tinha Como homem hétero A mesma coisa Aconteceu com Marquinhos Moura O cantor De Meu Mel Um grande sucesso Dos anos 1980 Carlinhos Nunca falou Abertamente De sua sexualidade Somente Recentemente Cobrado Por algumas entidades Grupos Ligados Ao LGBT É que ele Resolveu Sair do armário E disse Que nunca Precisou Contar nada Pra ninguém Tava na cara Nando Reis É casado Com mulher Tem filhos E muita gente Se surpreendeu Em 2012 Quando ele Resolveu Se assumir Bissexual Ele disse Que algumas Vezes Na vida Sentiu Atração Por homens E que Pra ele É tudo Normal Já que Ele é Um ser Vivo Um ser Humano Esse problema Não passa Pela cabeça Dele Vamos que a gente Chega Natanzinho Que nunca Saiu Do armário Nunca Se assumiu Gay Bissexual Ou algo Parecido Com isso Mas a cantora Mari Fernandes Que é amiga dele E forrozeira Disse que ele Já teria Ficado Com homens Ele não Negou Sua assessoria Sim Disse que não Disse que o rapaz Nunca ficou Com homens E aí O que é que Você acha Me conta Que eu quero saber Netinho Cantor de Axé De Mila Diz que é um Gay Que não executa Nada Ele fica em casa Já foi casado Com mulher Já teria No passado Ficado com homens Mas hoje não Ele é um homem Conservador Que quer saber Apenas de política Do posicionamento Do povo brasileiro E do bem estar Da nossa nação E aí O que é que você acha De um gay Não praticante Nem Mato Grosso Não quer ser bandeira Para grupo LGBT Nenhum Pra ele Ele é apenas Um cantor Se desde a década De 1970 Dos secos e molhados Muita gente Sempre quis saber Se ele é gay Se não era Ele diz que Ele é o Ney Mato Grosso Que pode ficar Com homem Pode ficar Com mulher Mas não quer Nenhum rótulo Pra ele Pablo Vittar Também gosta De ser chamado De ele O Pablo Quando está Vestido Do cantor Ou da cantora E sim Pode chamar De ela Mas para o Pablo Ele é uma pessoa Que pode namorar Meninos Pode namorar Meninas E pra ele Tanto faz O que vale mesmo É ser feliz E continuar Levando sua música Pedro Sampaio Bom Faz sucesso Na música Eletrônica Brasileira Muita gente Já ouviu Em vários shows Principalmente Na TV Ele recentemente Assumiu Namoro Com outro rapaz E resolveu Se assumir Bissexual E está super feliz Quem curte A música Eletrônica Dele É um pessoal De mente Bem pra frente Bem elevada Chegamos então Ao Renato Russo Que se hoje em dia É fácil A gente dizer Que ele é gay Ou que era Bissexual Nos anos 80 Ele era um tanto Quanto reservado Chegou a namorar Ou teria namorado Uma pessoa Um homem Lá nos Estados Unidos Alguns fãs Dizem que ele Dizia no palco Abertamente Que era gay Porém na imprensa Isso não acontecia Chegamos a Rick Valen Que também é um cantor Que fez muito sucesso No programa Raul Gil Do SBT Muita gente Sempre quis saber Se ele era gay Se não é E o cantor Tem uma vida Super reservada Mas todos Acreditam Que ele sim Namora Homens Você sabe Alguma coisa? Então me conta Aqui que eu quero saber Vamos Que a gente chega A outros Grandes nomes Como Sidney Magal Que somente Em 2024 Foi que o cantor Resolveu Dizer Que se sente Bissexual Que em alguns Momentos Em sua vida Ele se sentiu Atraído Por homens E isso Para ele Faz com que ele Se considere Bissexual Porém Ele nunca Teria Segundo ele Ficado Namorado Beijado Outro homem Vamos Vamos Que a gente Chega O cantor Silva Que é Um grande Sucesso Da MPB Recentemente Chegou a namorar O ex Do ator Paulo Gustavo Muita gente Sempre diz Que ele já Namorou Mulheres Muito bonitas E já Namorou Homens Bonitos Porém O rapaz Prefere Levar a vida De leve Bem tranquila Pode namorar Homem Ou pode namorar Mulher Já Vinícius Ernos É um cantor Pernambucano Que canta Brega pop Vários estilos Culturais Do Brasil E faz muito Sucesso Principalmente No Nordeste E no Recife Recentemente Ele assumiu Namoro Com Bernardo Langlou Que foi namorado Da jornalista Glória Maria Da TV Globo Vinícius Diz que Para ele O que vale Mesmo É ser feliz Chegamos ao Cantor Vitão Que fez Muito sucesso Principalmente Quando teria Ajudado O casamento De Whindersson Nunes E Luísa Sonsa A chegar Ao fim Bom Ele teria Sido A fé A pessoa Que teria Ficado Com ela Enquanto Eles ainda Eram casados O casamento Acabou E depois O Vitão Resolveu Se assumir Bissexual E aí Quem da lista Você não sabia Quem da lista Você já sabia Faltou alguém Bloco social